Que Manaus é a porta de entrada para a floresta amazônica e que o seu entorno é de uma beleza extraordinária, isso todo mundo sabe. Também não é surpresa dizer que aqui a vida flui de acordo com o fluxo das águas e que isso atrai a atenção de gente de todo o planeta. Agora que dá para desfrutar dessa vida flutuante com luxo e conforto, daí já é outra história. E é justamente em busca dessa Manaus flutuante que eu vou agora. Eu estou agora no Pier Natureza e eu vou seguir 50 quilômetros Rio Negro adentro, rumo a um dos hotéis de selva que são muito comuns aqui na região. Como eu não quero perder tempo, eu vou embarcar nessa lancha rápida e em 30 minutinhos a gente chega lá. Simbora! Logo de cara, a travessia já é de tirar o fôlego. A beleza e principalmente a exuberância da floresta também pressionam. Bom, e como o caminho é longo e a fome já está grande, eu vou dar uma paradinha para almoçar. Gente, olha só o que que eu encontrei aqui. Um restaurante flutuante. O lugar é lindo, super exótico, parece que minha fome apertou ainda mais agora que eu cheguei pertinho. Já tem gente me esperando lá dentro. Tudo bem? Lida! Obrigada! Prazer! Prazer! Já me contaram aqui que você não é nascida na região. De onde você veio? Eu sou paulistana, mas já sou amazonense há 26 anos. Qual que é a ideia do restaurante? A gente está numa estrutura completamente em cima da água, né? É totalmente flutuante, né? Ele sofre a cheia e a seca. Então, quando é seca do rio, a gente atravessa, vai para o outro lado do canal. A gente muda de lugar? Muda de lugar. A gente tem que puxar o flutuante para lá. Então, a gente volta para o nosso igarapé quando tem água. Qual é o prato mais típico que as pessoas pedem quando nós chegamos aqui? Ah, aqui é uma briga pelo tambaqui, né? Tem uma técnica que é retirada toda a espinha e você come o tambaqui sem espinha, assado na brasa. É muito gostoso. Eu não estou conseguindo conversar mais porque minha boca não é assada. Ficou com fome. Podemos almoçar. Vamos almoçar. O que temos aqui? De peixe, sem espinho, pirarucu. Ai, que cheiro bom. Nossa, que bonito. Esse é o tambaqui de rio, assado na brasa. Gente do céu. Uau. Falei que eu ia passar bem aqui hoje. Tinha certeza disso. Eu vou convidar a minha equipe para almoçar comigo, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui na mesa. Vamos, pessoal? Hum, os peixes estavam realmente divinos. Mas agora é hora de seguir viagem. Quem pensa em viajar para conhecer a floresta, sem dúvida, pensa na Amazônia. E essa experiência junto à natureza pode ser bem confortável. A 50 quilômetros de Manaus, na margem esquerda do Rio Negro, fica o mais luxuoso hotel flutuante em meio à floresta amazônica. Chegamos. Está vendo? Olha que sique. Obrigada, hein? Saúde. Lauro, a gente está o tempo inteiro em cima da água. A estrutura inteira do hotel é flutuante, é isso? Exatamente. A estrutura é flutuante através de balsas que são integradas uma com a outra e não toca o chão. Ele fica em cima da água o tempo todo. É uma estrutura única na Amazônia em que a preservação do ambiente é uma preocupação constante nossa. Bom, agora sim eu estou finalmente pronta para explorar a natureza da região. E eu vou de voadeira que, pela minha experiência na Amazônia, é o jeito mais gostoso de navegar pelo Rio Negro. Deixa eu correr lá que o pessoal já está todo me esperando. O Rio Negro, que é onde a gente está agora, é o mais extenso rio de águas negras do mundo. Parece que a gente está entrando num labirinto agora. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela ocupa mais de 61% do território brasileiro. Sua fauna corresponde a 80% das espécies no Brasil. Já a flora representa de 10 a 20% das espécies vegetais do planeta Terra. A gente acabou de entrar num lugar que chama Igapó Jacaré-Ubal. Igapó é um pedaço de floresta alagada, inundada, como vocês veem aqui. O nome não tem a ver exatamente com o bicho, e sim com o tipo de madeira que existe aqui dentro. Bom, eu acabei de chegar na reserva das etnias Desana, Tucana, Tuiuca e Bará. Eles representam as etnias do Alto Rio Negro e vão fazer para a gente um ritual de boas-vindas. Música Muito bom, obrigada. Olha, elas morreram de dar risada de mim aqui quando ele estava rodopiando, detalhe de novata, esqueci de tirar o chinelo, mas bom, agora sim eu posso dizer que eu cheguei. Olha, se eu não tivesse contado para vocês que eu estou num hotel no meio da floresta, ia ser difícil acreditar, né? Conhecer a Amazônia já é um privilégio desse jeito, então, que luxo, né? Bom, já que eu não dei um pulo no rio durante o dia, eu tenho um ótimo jeitinho de terminar essa minha matéria. Tchau. 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 Tchau.